Então, vamos lá. A minha primeira plaquinha vai ser Fazendo Hora Extra, porque eu não concordo com uma opinião que eu até conversei com o Projota sobre Paredão. Ele reclamou sobre ir para o Paredão. Mas é ele? Sim, sim. É o Projota? Isso, deixa eu colar, calma aí. Porque ele falou sobre querer quebrar um padrão de a mesma pessoa ir para o Paredão várias vezes. Só que a questão aqui é que um jogo se movimenta por semana. Então, se a pessoa foi no Paredão duas vezes seguidas, é porque talvez teve um motivo. E a outra plaquinha é de Sou Turista, que eu vou dar para o Rodolfo, porque dentro do jogo é a pessoa mais distante, que eu converso sobre alguns posicionamentos na casa. Mas é uma pessoa que eu gosto muito e tenho conversado bastante nos últimos dias. Segundo turista, hein, Rodolfo? Aliás, não pode jogar, Rodolfo? Só vez. Vamos lá. Nossa, eu estou segurando uma câimbra aqui que está me matando. Não está adiantando. O que é que eu faço? Tiago, primeiramente, eu queria falar que aqui eu não estou para... Eu não tenho confusão com ninguém da casa. Então, tudo que eu já tive de confusão, eu fui lá e resolvi. Então, eu acredito que se eu fosse turista, eu não buscaria resolver, não buscaria um diálogo, não buscaria fazer essa minha parte. Eu vou dar a plaquinha de duas caras para a Carla por conta do mesmo motivo que o Caio citou. Inclusive, eu fiquei sabendo mais cedo, eu entendi quando ela me abordou mais cedo, aliás, ontem, depois que ela tinha me dado a pulseira do paredão, que ela me falou com as palavras dela, que estava lá no Big Fone, para tirar de mim. E mais cedo, o Caio trocando ideia com o Fiuk na academia, o Fiuk também falou isso para ela e ela também falou para o Fiuk e ainda causou uma surpresa muito grande, tanto em mim quanto no Fiuk, porque... Posso me defender de novo? Porque, assim, fica muito disse-me-disse aqui dentro dessa casa. Mas você falou isso? Sim, falei. Você usou as mesmas palavras comigo? Sim, e eu vou repetir a mesma coisa que eu falei quando o Caio levantou essa questão aqui. Eu me baseei no Bill, que teve duas retiradas de pulseira e uma imunidade. Sim, mas em um momento algum você falou que eu quero tirar os dois. Mas eu falei o tempo todo. Lógico, para você, eu quero falar... Eu falo para você, eu falo sobre você. Com ele, eu falo sobre ele, certo? Eu não fico falando sobre outras pessoas. Com o Gil, eu tive uma conversa hoje com o Gil, que me espantou você também sair falando para outras pessoas, entendeu? Então, essa questão, realmente, eu queria muito ter tirado a sua pulseira e queria ter tirado a sua pulseira porque não era a minha intenção alguma colocar vocês dois no paredão. E não é à toa que eu fiquei a noite toda, não só pela culpa que eu carreguei... Eu não acredito que ficou por mim. Você ficou pelo Arthur e ficou pelo Projota. Olha, não. Mas eu fiquei... Vou ser muito sincera. Não é à toa que o Arthur também... Então, Arthur, mas no seu caso, cara, é o cara que você mais anda dentro da casa. Mas de verdade, a culpa que eu estava era muito maior. A culpa que eu estava carregando por ter sido obrigada a ter esses votos era muito maior para mim e era uma questão de honra tentar... A gente não tem que ter culpa de voto aqui, não, Carlinha. Mas eu só estou esturrando. A gente está quebra a ser votada. Você falou sua visão e eu falei a minha, Rodolfo. Só isso. Nós dois somos turistas mais top daqui, Thaís. Sim, eu vou te dar também, Thaís. Eu não ia não mais votar. Nós não vamos arrumar confusão. E se vir confusão, nós vamos resolver. A gente resolveu, mas é... Filque. Eita. Quer deixar comigo, Thaís? Tiago, só um parêntesinho. Aquela vez que o Paredão, que um dos que o Projota eliminou uma pessoa para ir direto, foi depois do voto ou antes da votação? Depois a gente conversa. Deixa o Filque jogar. Vai lá, Filque. Bom, vou começar com essa sua hipócrita para a Carla. Porque ela costuma falar uma coisa e fazer outra. O quê? Desde a aproximação, de querer cuidar de mim, de falar que não concordava com o que o Arthur fez, de me vetar e tal. E foi lá e me colocou no Paredão. Sim, porque eu já te expliquei. E desde aquela outra coisa, lembra da conversa? As minhas opções, do Paredão que estava, eu não queria votar no Arthur e não queria votar nas meninas. Eu te expliquei. Tá. E naquele outro momento que a gente estava na baladinha, lembra que você chegou e foi falar comigo no meio, eu falei, você falou com o Arthur? Você falou, não. Eu falei, ué, o Arthur acabou de me falar que você falou com ele. Não. E aí você falou, eu não lembro, não sei se eu falei. Então, para mim, cabe um pouco aí o de fazer uma coisa, o de falar uma coisa, fazer outra. Bom, enfim, é essa... Eu acho que é questão da interpretação, enfim. E mais umas coisinhas que você às vezes comentou que eu era meio grosso na cozinha. E aí umas situações, às vezes, no quarto, tipo, não vai apagar a luz, porra! Isso aqui é... Umas coisas que, para mim, não batem muito, assim, sobre o que você fala. Outra de duas caras, o Arthur está ligado já ao que vem entre a gente aí desde o começo. Puts, de negócio do primeiro do veto, a gente tentei me aproximar para saber o real motivo. Você falou, pô, estou morrendo de vergonha do que eu fiz. E aí foi lá e votou em mim, me botou no paredão logo no domingo. Tentei ter uma segunda conversa, foi meio raso, tipo, você falou, meu jeitão, sou fechado, não sei o quê, pá, pá, pá. Basicamente, isso aí. Show? É. É isso aí. Entre eu e você, cara. É isso aí. Quer começar pelo turista já, Thaís? Já cantou para a gente o que você ia fazer? Não. Então, vai dar outra plaquinha. Que bom. Eu estou cansado um pouco do turista. Já foi? Não, mas é, pois é. O povo não cansa de virar turista, gente. Pô, meu Deus. É... Eu vou dar... Ai, pera. É, olha, essa aí não saiu, hein? Olha. Quê? Essa aí não saiu. Respira, Thaís. Não, vou respirar. Eu vou dar isso para o Arthur. Porque, assim, eu... Eu não sei, assim, eu nunca conversei de jogo com ele. Enfim, não sei em relação a jogo. O que eu conversava com ele era, tipo, coisas do dia mesmo. Então, e de jogo, assim, não tenho muito a ver. Mas eu vi que, tipo, assim, ele... É... O que ele teve foi uma... Ai, gente, não... Deixa eu esperar. Tipo, assim, eu não... Eu tentei hoje falar com ele. Mas aí ele também já veio aqui, já deu na cara. Então, Arthur, tudo bem? A gente não conversa mais, tá? Eu queria, tipo, sei lá, ver como ele estava e só isso. E eu acho que ele... A questão do fraco sobre o jogo, assim, sabe? Que tenta ficar fazendo algumas coisas e... Posso, Tiago? Diga, Arthur. É, duas semanas que a pessoa passa pela casa e nem olha na minha cara. E, do nada, quando eu estou conversando com a Camila... Não olha na sua cara, Arthur? Quando eu estou conversando com a Camila, ela chega e fala pra gente conversar. Não tivemos a oportunidade, porque logo depois ela estava conversando com o Fiuk também. E uma pena que a gente não podia ter essa conversa. Não, porque na hora que eu falei que eu queria conversar com você, foi aquela hora, tipo, assim, que eu te dei o seu tempo, que era o seu paredão, que era pra ver, tipo, como é que você estava. Que eu não gosto de ser falsa, tipo, ah, depois do paredão eu já vi falar com você. Tipo, desse o momento. E eu não estava olhando nessa cara, eu estava conversando, oi, tipo, o que a gente sempre fez, de conversar. Que é normal, que todo mundo tem afinidade mais com algumas pessoas e outras. Então, tipo assim, não cobra uma coisa que você também não dá. Eu acho isso. E agora, é... Peguei, foi leve. Show. Show, turista. Ah, você tem que ter um repetido. Ai, você quer ver o fogo, né, no parquinho? É. Poxa, Thaís, se chamaram de turista várias vezes, é a sua oportunidade de inovar. Ai, essa é a música, Jesus. Ai, Tiago. Nossa Senhora. Pera, ai. Sou turista. Mas essas palavras aqui, ai, eu sou... Mas segue teu coração, Thaís, faz o que você quiser. É, eu vou dar no turista, porque assim, é sobre o Rodolfo, que a gente já conversou, mas eu vou falar aqui então, no Rodolfo turista, porque eu vou falar aqui, é porque assim, quando eu vou falar, a gente já conversou com o Rodolfo, mas eu vou ter que falar aqui. Mas o Brasil inteiro já viu. É porque assim, ele, como outras pessoas também, julga, tipo assim, julga as minhas atitudes, como se eu não tivesse, tipo, como se eu não me imposse, porque eu acho, sei lá, que ver em posição com treta, com não sei o que, eu tenho uma jeitinha de impor. E às vezes algumas pessoas nem têm a curiosidade de conversar comigo sobre jogo pra ter essa opinião, então... Então, não é turista, ele é tóxico? Não, não é tóxico. Essa é a definição, turista é o cara que eu passei, o amigo. Não, então, mas é isso, tipo, não, não é tóxico. E aí, tipo, eu também acho que ele tá aqui, tipo, ele é de boa, e é isso? É turista pra mim. Bom, não entendi se ele é de boa ou se ele não é, mas obrigado. Já volto com vocês, até daqui a pouco. Segura. O que faltou? Faleu? Não sei. O que? Faltou você. O Rodolfo foi. O Rodolfo foi.